Jogo adiado contra o Juventude cria calendário insano para o Inter. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal em edição extraordinária para te informar que a CBF atendeu o governo do estado, a Federação Gaúcha de Futebol, que também esteve nesse meio do caminho, nessa negociação, e adiou a partida entre Internacional e Juventude. Atendendo também a pedido da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite fez vídeo em redes sociais solicitando ajuda, dizendo que não era hora para jogo, e tudo foi resolvido na noite de hoje. O Juventude tentou fazer o deslocamento por um caminho alternativo, não conseguiu, precisou voltar para Caxias do Sul, mas o que importa é que prevaleceu o bom senso, e a partida entre Inter e Juventude está adiada. O estado do Rio Grande do Sul tem uma previsão de piora no clima, tem cidades em situação de emergência, tem gente desabrigada, tem gente desaparecida, e tem gente que infelizmente morreu. Então não é o momento de pensar em futebol, é o momento de pensar na segurança das pessoas, e que todos possam se unir para ajudar quem está precisando. Agora você vai me deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu vou te contar duas coisas. Primeiro que o adiamento do jogo criou um calendário insano para o Inter, e segundo que o presidente do Inter teve um gesto importante, tão logo a partida foi adiada. Bora falar do Inter? Lá nos comentários deste vídeo tem um link que vai te levar para Amazon.com, você sabe que pode comprar o que quiser, entrando pelo meu link é frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Vamos começar falando do calendário insano que se cria para o Internacional, porque pode dar uma aliviada, e dá uma aliviada agora, não tem jogo no meio de semana, o Inter vai poder descansar, vai poder treinar, vai poder recuperar os jogadores que estão lesionados, então agora dá uma descansada, o Inter vai ter condições de fazer isso. Mas te liga na sequência que vem por aí. O Inter vai ter partidas a cada três dias, vai ter jogo, três dias, mais um jogo, três dias, mais um jogo com viagem longa até a Bolívia para pegar o Tomayapo, a sequência é muito dura a partir deste fim de semana. Olha só, no dia 4, nesse próximo final de semana, o Inter enfrenta o Cruzeiro no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, viaja até a Bolívia. No dia 7, enfrenta o Tomayapo pela Copa Sul-Americana. Volta ao Brasil e vai ter o jogo adiado. Dia 10, sexta-feira, à noite, enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil. Depois disso, no dia 13, mais uma vez enfrenta o Juventude. Dia 13 é segunda-feira, então o Inter joga contra o Juventude na sexta, depois na segunda. Esse segundo jogo contra o Juventude é pelo Campeonato Brasileiro, também no Estádio Beira Rio. Então nós vamos ter uma sequência, sexta e segunda, dois confrontos, Inter e Juventude, ambos no Beira Rio, um por cada competição. Depois disso, o Inter, três dias depois, encara o Delfim. O Delfim pela Copa Sul-Americana. Depois disso, no dia 19, o Inter joga fora de casa contra o Cuiabá. O Delfim é no Beira Rio, o Cuiabá é fora de casa, é no Mato Grosso. Depois, no dia 22, o Inter encerra essa dura sequência de partidas, tendo pela frente a equipe do Juventude no Alfredo Giacone, decidindo quem vai às oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, é um maio muito louco, com jogos a cada três partidas, chegando a ter jogo sexta e segunda, depois, no meio de semana, de novo na quinta-feira. Então, o Inter que se prepare, porque vai ter uma corrida imensa. E é uma corrida decisiva, como eu te conto agora. E por que que essa sequência, além de insana, ela é decisiva? Porque tirando os jogos de campeonato brasileiro, é sempre partida fundamental. Vem comigo aqui, ó. Tem esses dois jogos contra o Juventude, em casa e fora, pela Copa do Brasil, que significa seguir ou não na competição, tá? Enquanto isso, o Inter pega no dia sete o Tomaiapo fora de casa, jogo que tem que ganhar pela Sul-Americana. E a partida do dia dezesseis contra o Delfim, em casa, pode ser até confronto direto pelo primeiro lugar no grupo. Depois disso, vai faltar só o jogo contra o Belgrano. Então, esses dois jogos da Sul-Americana também são muito importantes nas pretensões do Inter de classificação nesse torneio. Os do Brasileirão, o Cruzeiro, o Cuiabá, o próprio Juventude, dá pra ir levando. Não são os rivais mais duros da competição. Mas, de qualquer forma, a sequência é insana, é um maio maluco e um maio decisivo. Pra fechar esse vídeo, a boa decisão, o exemplo, a atitude positiva que teve o presidente Alessandro Barcelos tão logo o jogo foi adiado. Ele colocou o Inter à disposição das autoridades pra realização de campanhas e pra abrigar pessoas que precisem. O Inter sempre é muito engajado nesse tipo de situação. E eu tenho certeza que o clube vai ajudar tanta gente que tá precisando, acometido por esses problemas, atingido pelas enchentes, pelas chuvas, as tempestades que, infelizmente, devem continuar pelos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns pela atitude à CBF, que adiou o jogo, aos órgãos públicos que se uniram nesse pedido, ao Inter, que solicitou aí, que deu também a condição de atender quem precisa e que se disponibilizou a ajudar. E que bom que isso foi feito dessa forma. O Juventude fez tudo o que podia também. Parabéns pro Juventude pela iniciativa de tentar. Não é culpa do Juventude que as estradas estão bloqueadas. Ele até foi até a metade do caminho e teve que voltar a Caxias do Sul. Enfim, a melhor decisão foi tomada. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo pra você. Tchau!